Não Gil, vem dá uma Paralize nele rápido. Dá um Paralize nele. Traz, traz, traz... Nossa, esse cheiro do fundo. Traz no nosso... Dá um Paralize nele, vai. Ah, ele vai PDP. Ah, ele não vai PDP não. É, ele não pode entrar não, pô. tá pv cadê onde é que ele tá agora tá feito não não sai não sai não sai sai daí o cheiro que eu canto vem que o pai joga e vai ganhar o altar é você manda manda baleado renovar rápido mw eu tô achando mas eu tô falando vai que ele pega tomando o pai 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 não bate o e tá dar o tamanho da que você bate vai que o baleia bateu ele e aí 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 e que bom que o baleano morreu mano e aí e aí e aí e aí e aí eu tô drogaerapia da olvida energia branco morreu de brasil os gaia no canto lá por eu quero jogar ele no canto lá por ele para uma uma parte 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 part erro climbed a man drown bc faré perdida minha arma preulen Tô indo agora, Adriele. Para de chamar meu nome, meu berrinho. Tu tá encostado. Tô no cinema. Também, também, também. Tô curinha. Segura, segura. Perto da saídazinha, perto da entrada onde a gente veio. Ai, peraí, peraí. Eu vou curir aí, mano. Ah, não vem não, não vem não. Tô voltando aqui, mano. Vai, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Que nível? Nossa, esse default tá na minha VIP, mano. Vem, vem, vem muito então. Tô longe, mas tô indo. Já taca alguma coisa nele aí. Vou atacar os caras que ele tá matando e ele já pega frag. Pô, tô aqui, ó. Tô segurando as costas dele aqui. Eu tenho que puxar ele pra dentro contigo aí, tá ligado? Tô chegando. Pronto, ó. Volta no 3, volta no 3. 1, 2, 3. Volta aqui no 4. Deadpool, sei lá. Peraí, eu vou destacar nele aqui, ó. Pronto. Mano, toma hs, ele tá na vida, tá? Pode contar hs. Tá, vou contar aqui então, tá? No 3. 1, 2, 3. Foi. Foi de base. Foi de base. Foi de base. Foi de base. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Level 90? Uhum. O mirim paralisa fundo. Pega essa frag não. O mirim tu vai ver, pô. Aí, o Rack Alixin. Oi. Aquele ODL que você tava investigando tá aqui na prison mesmo. Prison? Tá. Perdeu aí, Jean? Não. Agora eu vou correr com o carinha aqui. Acabou. Eu, quando jogava em Tenebra, pô. Ui, morreu um caminho aqui. Ué, o cara abri L1 aqui. Tem. Tem. Morreu um caminho aqui. Vai dar um naipe aí de 15, 90. Inrosha? Inrosha mu. Deve ter Shenmour com a direita aí, cê consegue, viu? Essa aí, essa aí. Meade. Esse cara tá querendo me matar mesmo, véi? Mano, mata esse cara, mano. Deixa eu abrir pra quem tem fake aqui. Calma aí. Eita porra. O cara morreu na frente do TP, mano. Quem foi que morreu? Meade. Nossa, morreu e o cara, meade? Ah. Mano, foi insta. Ele morreu, eu morri também full blast. Vindos, abraçados, humilhados pelo Jamás. Tá bom. Ficou lado aí agora também pelo carinho aí. Tchau. 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 Tchau.